Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Eric nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype para todos os níveis e focadas em conversação. E hoje nós vamos ver mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! Hoje nós vamos aprender mais frases em inglês para a gente usar no dia a dia. Então, pratique as seguintes frases. Could you help me wash the dishes? Você poderia me ajudar a lavar a louça? It's too hot today. Está muito quente hoje. Would you like to come over and play some video game? Você gostaria de vir na minha casa e jogar um pouco de video game? I have to go to the supermarket. Eu tenho que ir para o supermercado. Do you want to watch a movie? Você quer assistir um filme? Can you switch the light on? Você pode ligar a luz? What would you like to do this evening? O que você gostaria de fazer nessa noite? Have you fed the dog? Você já alimentou o cachorro? How was your day? Como foi o seu dia? I'll be in my room. Eu estarei no meu quarto. Is there anything good on TV? Tem alguma coisa boa na TV? Are you up to anything this evening? Você quer fazer alguma coisa essa noite? Do you want to order something to eat? Você quer pedir alguma coisa para comer? Let's eat out tonight. Vamos comer fora hoje à noite. What would you like for dinner? O que você gostaria para o jantar? I'm taking a shower and I'm going to bed. Eu vou tomar o banho e ir para a cama. I have to wake up at 7. Eu tenho que acordar às 7 horas. I'm too tired. Estou muito cansado. I'm going to bed. Eu vou para a cama. Good night. Sweet dreams. Boa noite. E bons sonhos. Thanks for watching. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Elia. Um grande abraço. And see you next class.